Olá meu amigo, olá minha querida amiga, tudo bem com vocês? Esse vídeo é de extrema importância, porque aqui nós vamos tratar de duas mensagens que estão tirando o sono de milhões de beneficiários do Bolsa Família. E se você nos acompanha, você vai ficar por dentro de tudo. Primeira mensagem que está aparecendo é essa aí que está aparecendo lá no aplicativo do Cadastro Único. E muitas pessoas estão preocupadas. Vamos explicar neste vídeo. Outra mensagem que está aparecendo é uma dessa, mais ou menos assim, dizendo Bolsa Família, benefício pode ser cancelado ou bloqueado. Atualize o seu cadastro, acesse aqui. Pelo amor de Deus, não clique nessas mensagens. Não clique nessas mensagens e vocês vão entender agora, certo? Então, estoura aí o dedo no like, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações e vamos para o que interessa. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, sou advogado, sempre trazendo os melhores conteúdos para todos vocês. Esse aqui que está aparecendo na minha cara é o meu Instagram, vocês também podem fazer parte da nossa família lá. Certo? Tranquilo? Então, pessoal, vamos lá. Muitas pessoas estão abrindo seus aplicativos do Cadastro Único, estão se deparando com essa mensagem aí e estão preocupadíssimas. Outras pessoas estão recebendo SMS, mensagens lá no seu número, como essa aí que vocês estão vendo, pedindo para você clicar em um link para atualizar, senão você pode ser bloqueado ou cancelado. Não façam isso até vocês assistirem este vídeo até o final, pelo amor de Deus. Ok? Tranquilo? Então vamos começar com a primeira mensagem. Essa mensagem aí que muitas pessoas estão abrindo lá no seu aplicativo do Cadastro Único e estão se deparando, que diz O Cadastro da sua família está em qualificação cadastral. Jefferson, o que quer dizer isso? Vou explicar para vocês agora. Vocês lembram que o Ministério do Desenvolvimento Social, ele criou aí uma averiguação cadastral, onde vai analisar, vai averiguar aproximadamente 7 milhões de pessoas, correto? Pois bem, olha aí essa matéria que nós trouxemos diretamente do Agência Brasil. O governo federal faz atualização cadastral de beneficiários do programa Bolsa Família. Cerca de 7 milhões de famílias foram incluídas nos processos de averiguação e revisão cadastral. Por isso que muitas pessoas estão abrindo seus aplicativos do Cadastro Único e estão se deparando com essa mensagem. Por que isso está acontecendo? Porque você está, sim, em uma averiguação cadastral. Eles irão analisar os seus dados para ver se você merece ou não continuar recebendo o Bolsa Família. Vou dar um exemplo. Olha uma mensagem que apareceu lá no mês de janeiro para muitas pessoas, principalmente famílias unipessoais. Público 5, está vendo lá embaixo? Pois bem, essas pessoas que receberam essas mensagens tinham que ir ao CRAS atualizar os seus dados. Se elas fizeram a atualização até o dia 12 de janeiro, elas deviam receber neste mês de fevereiro. Jefferson, eu não consegui fazer até o dia 12 de janeiro. Eu fiz depois, fiz no dia 15, 16, 17, no final de janeiro, ou então no início agora de fevereiro. E mesmo assim o meu Bolsa Família foi bloqueado. Não, e ele ia ser bloqueado mesmo esse mês de fevereiro. Se você já atualizou depois do dia 12 de janeiro até o dia 9 de fevereiro, você volta a receber no mês de março sem nenhum problema. Ok? Tranquilo? Jefferson, eu atualizei agora o meu cadastro lá no CRAS. E mesmo assim, quando eu fui olhar lá no aplicativo do Cadastro Único, estava essa mensagem aí, sem problema. Isso significa que sua família está recebendo a orientação que ela está passando por uma averiguação cadastral. Não tem problema nenhum nisso. Se você já atualizou, relaxa a beleza que você vai receber no próximo mês de março sem nenhum problema. Se você ainda não atualizou, hoje, dia 11 de fevereiro de 2024, se você ainda não atualizou, você só irá receber no mês de abril. Jefferson, e se eu atualizar depois do carnaval? Só vai receber no mês de abril. Sabe por quê? Porque no dia 10, o Ministério do Desenvolvimento Social, ele fez a extração de todos os dados de todo mundo que fez a atualização lá no CRAS. Por isso que aquelas pessoas que atualizaram até o dia 9 de fevereiro, elas irão receber no mês de março sem nenhum problema. Quem não conseguiu atualizar até o dia 9 de fevereiro, só irá receber no mês de abril. Entendido? Tranquilo? Então desconsidere essa mensagem caso você já tenha atualizado. Se não atualizou, vá lá e atualize novamente. Beleza? Certo? Entendido? Não é essa questão da mensagem que está aparecendo. Esse vídeo vai ser bem direto. Agora, pessoal, presta atenção. Muitas pessoas estão recebendo mensagens como essa aí, que diz Bolsa Família, seu benefício pode ser cancelado. Atualize seu cadastro. Acesse aqui. Quem já recebeu essa mensagem, coloca aqui nos comentários. Olha outro modelo aí que estão mandando. Olha só. Olá, seu Bolsa Família pode ser bloqueado. Mantenha seu cadastro atualizado. Clicando aqui. Pô, pois é. E outro aí, olha aí também que chega. Bolsa Família. Aí o nome da menina. Mirtz. Seu benefício pode ser cancelado. Atualize seu cadastro. Acesse. Aí tem lá o linkzinho. Pessoal, presta atenção. Essa última aí que vocês estão vendo foi uma seguidora que mandou, que viu lá em outra plataforma. E eu disse a eles, todos vocês que estão vendo essa mensagem. Pelo amor de Deus, não cliquem aí, que isso é golpe. Vou repetir. Se você recebeu essa mensagem aqui no seu SMS, não clique. Pelo amor de Deus, se você clicar, é golpe, tá? Eles vão clonar os seus dados e infelizmente quando chegar no dia do seu pagamento, eles vão receber por você. É, eles vão fazer um pix clandestino. Aí não sei como eles conseguem, mas os golpistas sabem de tudo. Eles fazem isso e vão roubar o teu dinheiro. Toma muito cuidado. Jefferson, eu já cliquei nesse link. E agora, meu Deus, o que é que eu faço? Primeira coisa que você vai fazer, vai na delegacia, presta um boletim de ocorrência. Depois você vai entrar no seu aplicativo do Cadastro Único, tá? Desculpa, do Caixa Tem, e vai fazer um lançamento futuro, um depósito futuro. Eu não entendo muito bem como é isso aí. Assim que o dinheiro cair na sua conta, você ser transferido automaticamente para a sua conta poupança. Ou então você troca de senha do seu aplicativo do Cadastro Único. Mas, pelo amor de Deus, se você receber qualquer SMS como esse aí, não clica. Por quê? Nem a Caixa, nem o Crais, nem o Caixa Tem, nem o governo vai mandar SMS para ninguém, não. Dizendo, atualize aqui seus dados. Não, atualização só indo ao Crais, ou então algum funcionário do Crais indo à sua casa. Ponto final. Beleza? Tranquilo? Entenderam tudo? Então compartilha com todo mundo essa informação. Esmaga aí o dedo no like para você ficar sempre recebendo nossas informações. E ativa o sininho de notificações, certo? Ativa o sininho de notificações. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!